MC Kevin não pode parar, melhores momentos, esse bagulho foi engraçado, lembra como, ele atrasou duas horas, tá? Salve, salve rapaziada, estamos ao vivo, fala, hoje o podcast aqui é com meus amigos aqui, ele já me atravessou, esquece, eu já estou no controle, vou logo falar já, rapaziada, e ele tá conduzindo, deixa ele apresentar, calma pai, respira que o programa é meu, tá aparecendo o Kevin já, tá vendo, deixa ninguém falar, deixa ninguém falar, tá vendo, tá aparecendo? Tá emocionado, cara, é viado, respira, quando eu tô até 10, começo do programa assim, mano, primeiro minuto, primeiro minuto, posso? Pode, agora pode, ó, ao meu lado, o Mítico Jovem, como que você tá, Mítico? Tô bem, e você, cara, graças a Deus? A gente já tá aqui esperando o Kevin algumas horas, algumas horinhas, mais um ano, pô, né, louco, pra deixar claro que ele tinha atrasado, tá vindo, divulgando, assim, ó, é porque eu dei uma charradinha lá em casa, mas tá suado. Nossa, a gente descobriu que era charrai. Que porra é essa? Charrada, curio, quando eu tava, tipo, mano, você tá assim, bem no tempo da vida, aí daqui a pouco, quando vai ver, você charra nela. Pô, do Kevin eu quero ver inteiro, mano. O Kevin quer falar do nosso patrocinador, Habibis, que nós não tá, mas não é qualquer coisa, velho, cara, quer chegar agora, já está estourado, viado, é o Habibis. O Habibis, não era nóis, era o Habibis. Que da hora, mano, Habibis, né, vocês possam fumar um tabaco aqui? Pode. O tabaquinho fica à vontade, cara, você, você pode fazer o que você quiser, mano. Mano, só não fica pelado. Vem aqui, aí cai. Não, não dá, né. Eu já falei com ele desde que a gente começou, né, o programa. Não sei, né, mas agora você tá estourado, né, viado. Aí agora que você veio, cara. Agora tá estourado, agora eu venho. Tá congelado, mas tá muito congelado que você foi pra Dubai, viado. Como assim, mano? Como que foi essa fita, viado? Fala pra nós. Você sabe qual foi a fita? Tipo, eu já tinha, tipo assim, era uma semana que eu tava, tipo, no Brasil. Aí, tipo, eu dei uma chapada, tá ligado, no relacionamento. Aí, tipo, nós separamos, mas nós tinha uma marca com uma... Eu tava pra marcar uma viagem, tá ligado? Só não sabia aonde. Só não era legal. Aí, nesse... Oxe! Parabéns, Alex. Aí eu fui pra um molezinho, eu tô crente que eu vou ver minha mina na balada. Algum pico, não vi, pai. Falei, mano, minha mina tá muito misteriosa. Ela tá muito quieta, pai. Sumiu. Mano, alguma coisa tem. Deu quatro dias, ela tava lá em Dubai, viado. Sem te falar nada. Oxe, eu falei, oxe! Vai pra Dubai ser eu? Dá sua viagem, querida. Tá toda? Querida? Mas por quê? Era uma viagem que vocês combinavam de ir junto. É, mas eu não sabia se nós iam fazer... Ela pica e falou, vamos viajar, pô, vamos fazer uma surpresa, pá. Nossa, mano. Só que, mano, nessa surpresa eu dei cabeçada. Ele sentadinho assim, de ladinho, falando. Ele foi derretendo. Ele já tava brisado aí, vem. Eu falei, mano, o que que eu vou fazer? Eu vou lá, tio. Fui lá atrás dela. Mas você avisou ela. Depois vai ver ele derretido, mano. Ela falou, aí, a gente tava conversando antes. Ela falou, não, se você quiser conversar, vem aqui, ó. Tô aqui, mandou, tipo, só a localização do hotel. Caramba! Falei, mano, como que eu vou lá, tio? Ela já mandou, tipo, já pensando. Vai, não vai. Quem vai pensar que você vai lá mesmo, parça? No bagulho sozinho. Fiz sozinho, parça. Nossa. Caramba, viado. Aí eu coloquei um programinha de inglês assim, no nome disso aqui, ó. Pra falar por você? Caralho, isso é a maior prova de amor que eu já vi. Pulo anúncio, hein? É a maior prova de amor que eu já vi. Ô, viado, calma aí. Você ir pro... Você ir... Pra Dubai. Atrás da mulher. Isso é louco. Ô, isso aí causou na internet, mano. Gastado, viado. Do nada. Comprou uma viagem em cima da hora. Muito. E parece que ele foi de primeira classe, tá? Ele forgou lá mesmo. E eu lembro dele contando aqui pra gente, que ele mergulhou numa água que não podia lá. Que quase foi preso. Ele falou, ah, viado. Tava na lancha, vi o bagulho. Eu pulei. Dá play. Esquece. Susto. Forguete. Aí eu quero saber isso aqui, olha lá. Uma... Duas horas, ó, pá. Só de... Com foninho. Aí quando eu queria falar alguma coisa, eu voltava na praça que eu tinha lembrado que era pra falar e falava. Caralho, você foi estudando o bagulho? Oi, já, na hora. Caralho, mas você não tem vergonha, não? Eu não consegui comprar uma JBL ainda. Você não sabe da maior. Deixa eu contar uma, mano. Deixa eu contar uma. Eu acho que tava no Zoom, aí o cara erra na edição quando vai pra geral. Ela é da lancha. O que é isso? Aí nós tava indo embora, aí, tipo, tinha que passar no bagulho pra dar o passaporte na imigração deles, pra, tipo, já voltar pro Brasil. Olha, nossa imagem era mais clara, né? É, era mais cinza. Ela não passou. Aí eu tive que passar no outro, pô. Aí a dela já passou, né? Pô. A sete apagadinha, tem nada. Olha a diferença. O meu e os caras passam, eu já fui pra outra. Joga na geral, Alex. Esse outro que eu tô, esse outro, da hora legal. Já fui reprovado nesse outro. Pode voltar. Essa instante muito mais louco. O cara que avalia. Ele já olhou assim, ó. Foi a minha cara, já olhou assim, já falou o bagulho lá. E era, vi lá, mano, não entendi nada. Ali eu já tava sozinho. Porque a dona, ele passou pra frente. Aí, início, já ia dar o horário do voo. E o avião, mano, o aeroporto, pai. Você acha que aqui é grande, pai? O aeroporto é, pai. Uma cidade, né? O pai, é São Paulo. Parece um shoppingzão. É gigante. E é bonito, é um carrinho pra andar, tá ligado? Aí, início, eu já fui pro bairro, já tava no bagulho da polícia, de lá, mano. Eu falei... Aí, mano, eu comecei... Mano, ele era muito da hora, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Tipo, já comecei a pedir por favor, mano. Vou perder meu voo. Vou perder meu voo, parça. Cadê? Tá bom, mano. Depois de uma gotinha, os dez minutos que eu fiquei assim, no maior perrengue, desesperado. E essa mulher? E eu, calma. E eu só falava... Calma, pô. Eu não tinha mudado o bagulho do chip pra conseguir falar lá fora. Então, eu só falava roteando pelo dela. Cadê minha mulher, parça? Início, cadê ela, parça? Se eu conseguir passar, cadê minha mulher, parça? Cadê minha mulher? Mano, eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, cara, ela me deixou aqui, mano. Mano, não acredito. Eu saí tirando o bagulho que ela me abandonou aqui. Mano, e eu tava com a bolsa de mulher. Os caras, parça, já me estranhou na polícia. Eu cheio de tatuagem, jogado. Ah, cara. Jogado. Nossa, parça. Meu Deus, foi mó perrengar. Eu saí correndo, sabe? Encontrei ela lá na porta do avião. Eu falei, você já ia me deixar aqui, parça. Já voltamos, obrigado. Caralho, gastou igual um caralho. Aí você foi pra lá um dia, né? Eu fiquei lá um dia, é muito caro. Quem tá acompanhando aí nossos sorteios lá, já segue. Já ajuda, já. Alô, patrocinadores, tá ligado? Que Dubai ficou bom comigo. Oxa, olha os caras aí, mano. Olha o Chapola aí, ó, família. O Itoguro. Parece que ainda tem que... Pode, bate aqui, pai. Você é o Ked, você pode tudo, velho. Ked. Olha o meu parceiro aqui, ó. Salve, Cris Leão. E aí, rapaziada? Tamo aqui, ó. Tamo aí. Ked. É isso aí. Essa entrevista vai continuar. Ô, Toguro, Toguro. Nossa, o Toguro foi graça. Cheguei, Toguro, dá um sábio aqui. A galera que pede Toguro no PodPá. Fala aí. Como é que você tá, pai? Vem fazer um projetinho aí, PodPá, certo? Salve pra todo mundo aí. O meu treino tá instalando aqui, pai. Instalando. Pai, né, pai? Massa, pai. Massa, pai. Não, não, pera aí, pera aí, Toguro. Tá de boa, obrigado. Ó, tranquilo lá, pai. Vai fazer um projetinho, né? Que querem estar com a gente direto aí, né, pai? Mas o que que aconteceu? Uma criança pegou um giz de cera e te pintou, caralho. Não, não, pai. Isso aqui é o cremosinho. Ó, obra do cremosinho, né, pai? Às vezes o pretendo bate, a gente fica instalando, né? Ó, só satisfação. Tem que cenar. Vamos fazer o shape. Em busca do shape perfeito, né, pai? Sangue do inimigo. Sangue do quê? Massa, macha. Sangue do inimigo. Sangue do inimigo. Não, não, pera aí, tem mais um. Volta aqui. Isso aí eu vi só na... Ô, Salvador. E aí, pai, tem firmeza? Qual que é a fita? Certo, mano? Ei, certo pelo certo, certo. Mostra a tista. Qual aquela fita lá com os policiais lá, ó. Nossa, carinho. Ah, sério, louco, pai. Se quer chegar os montes, se quer dizer que eu tô preso, 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 E aí, dá pra falar, eu vou falar. Vai tomar no cu, vai, já vem. Esquece, filho, esquece. Quer falar merda? Vai lá. O Fredela veio aqui e falou assim, ó. Que ele chega em casa, janta, se prepara. Ah, eu já sonhei com isso, viado. Mãe, já sonhei com isso, cuzão. Você falou esse bagulho assim, ó. Já sonhei, ó. Você tem um déjà vu. Déjà vu. Mano, que biz, hein? Nossa, ele tava já... Sonhei com isso. Ele sonhei com isso, hein, meu parço. Ó, calma aí, Kevin, calma aí. Vamos lá. Eu sei que você é um cara casado, mas na hora que você tá lá, com a sua queridíssima, ela fica olhando Jesus. É uma coisa meio complicada, né? Fica olhando Jesus Cristo, assim, ó. Se deitar de um lado, veio o demônio. Se deitar do outro, veio o geomar, viu? Mano, deve ter doido pra cá. Viado, você acordou assim, tipo... Ah, não. Vou fechar a cabeça hoje. Nossa, eu olhei aquilo. Pior que foi, mano. Foi assim, meu. Acordei, eu tava carecão. Tava carecão, parecendo o Kiko Latina. Olha ele derretendo, viado. Ele riu muito, viado. Olha ele dizendo o Kiko Latina. Eu tava... Aí, eu tava perguntando pro Igão. Nessa hora aí, ó. Chamo o Rian, chamo o Rian. Chega aí, Adão. Olha lá, o Rian chamando... O Igão chamando o Rian. Eu falei, tá vindo. É, o Igão no celular chamando o Rian. Dove um dia, pai. Os caras... Os caras... O Kevin tava na massa. E nós expulsos, e nós expulsos também. Quatro casos expulsos no Rio. Fui, saiu até a reportagem. Oxe, MC Kevin, pecadela. Faz festas de plena pandemia. Esquece, eu nem posso alugar casa naquele programa lá do... Eu falo que ele deve acordar e falar assim... Mano, tem que ir ali, né? Onde ele copia? Não, mas canta. E as páginas tudo, Marco... Mas canta, porque se você soltar o áudio, depois você vai derrubar nosso vídeo aqui, cara. Preocupado sempre. Vai se cantar. Vigão sempre preocupado com os áudio. Deve ter escrito em algum lugar. Não, eu esqueci de ir aqui. Abaixa a página, ele pra ele. Acho que... Eu já abaixo o microfone pra ele. É, essa época o... Essa hora o Kevin já tava... Deitando. Foi na troca. Acho que é a troca do bruxo que ele vai cantar. O que que aconteceu? Essa guarda pra mim ali, fofinho. É somente que... Tipo, vou lá. Porque depois aí, ó, você vem. Mano, ele cantava na brisa dele. Eu diria, tô no arado gaúcho. Isso é louco. Me sentindo no Campinou. Vejo muito delas no ar. Se com a foto pra cima, o bumbum. Homem contratado, mas ordinário. Uma no cola, uma no na faca. Outra nipona, chuteira dourada. Do melhor do mundo, rei da evoada. Mestre, respeito o suor que eu deixo nessa camisa. Tenta surgar pelo menos o terço que eu joguei por essa camisa. Dez. Construir palácio. Uma estátua única com os meus pés. Sanguinário. Invejo ao meu sucesso. Deus me guia, meu guerreiro de fé. Neguinho rabisco da canela. Cinza da cinza. Vejo uma cor pelo ar. Diferente menino Ronaldinho. Que a vida pobre teve que pedalar. Chama meu mano e é capagodinho. Sabe muito bem o que eu acabei de falar. Que mais tarde vai rolar, Tiaguinho. Fiz um roxo e tô querendo samba. Deixa a vida me levar. A vida lava eu. Fui feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Aí depois chegou o rio. Nossa. Mano, esses vídeos aí do Kevin na internet. Sem ser o nosso canal. Mano, tem muita visualização. Tem. Os melhores momentos do Kevin. Tipo assim. Olha, 700 mil que ele... Que ele... Que é só ele, tá ligado? Tava moscando ali o livro do bagulho do Jong. Eu mosquei. Cara, mas assim... Antes de colocar isso aí. Muito louco. Muito louco. É... Muito da hora, né mano? Tipo assim. Eu imagino que tudo é meio que um propósito e tal. Tento enxergar assim também. Pra gente ficar um pouquinho mais são, né? Porque se a gente for levar tudo a ferro e fogo. A gente fica maluco. Ele ter vindo aqui, tá ligado? Sim. Porque a gente tentava marcar o Kevin. Mas muito tempo. Desde quando a gente... Você no direct. Eu com o direct. Quando a gente não tinha esse estúdio ainda. Tipo assim. Nos primeiros episódios mesmo. A gente tava tentando ele. Então a gente ter conseguido. Ainda que rolasse, tá ligado? Com ele. Foi muito foda. Porque a gente sabia da importância que ele tem pro funk. Pra... Principalmente pro público que a gente comunica. E pra gente, né? Eu cresci escutando o Kevin. O Kevin é mais novo que eu. Mas eu cresci escutando ele. Mano, eu escuto o Kevin muito. Diariamente, irmão. Até hoje. E hoje eu escuto mais o Kevin do que eu vi antes. Eu também. Bizarro. Eu acho que esse fenômeno... Isso aconteceu com outras pessoas também. Tá ligado? Porque o Kevin tinha gente que não sabia tão foda que ele era. Tá ligado? Eu sempre admirei ele. Mas depois eu também fui saber muito mais. Eu parei pra ouvir de verdade. Todos aqueles sons. Aqueles treps. Aquelas paradas do Kevin. Que às vezes passava meio que batido. Porque eu não corro e etc. Ou sabe qual que é a fita? Eu fui parar pra ver. Eu falei. Cara, esse cara era muito melhor do que eu imaginava. O Kevin tava tão avançado. Que talvez na época que ele soltou as paradas, a gente não curtia essas paradas. Porque na época ele tava soltando trap, irmão. Ele tava soltando um som... Mano, mistério. Pandemia. Tá ligado? Essas músicas aí é muito foda. Só que na época que ele soltou ele, ele já tava enxergando muito na frente, mano. Tanto é que eu pergunto disso pra ele. Aí ele elogia o Pedrinho. Falou. Mano, quem me mostrou isso foi o Pedrinho. A maior cota atrás. Então que bom, mano. Que o Kevin conseguiu vir aqui. E deixou esse registro maravilhoso. Que é o episódio mais visto do nosso canal. Acho que tem que dar uma importância mesmo aqui. Frisar, falar isso. Mano, quase 20 milhões num podcast, tá ligado? E que bom. Que ele conseguiu dar uma passada aqui. E ficou 3 horas trocando ideia com nós. O Rinha também gostou. Foi muito foda. Foi muito foda. Foi um episódio do caralho. O Rinha também gostou.